Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e hoje é dia de construir aquele sisteminha lá que ficou faltando no episódio passado para produção automática da torre intra planetária né vou lá eu dei uma organizada nossa como HANA 2 está pertinho e HANA 1 também estão do lado aqui eu dei uma organizada aqui nas coisas onde é que tá aqui aqui então eu ia fazer da maneira que eu terminei no episódio passado mas aí eu vi que não vale muito a pena fazer dessa forma depois que você já chega num certo ponto no jogo é melhor você criar realmente as porque é muito limitado você conectar uma fábrica na outra né é interessante para o early mid game mas depois que você já tá ali no late game já não vale mais a pena não se conectar diretamente as fábricas uma na outra porque limita demais a sua produção a então eu já montei aqui o esquema aqui para trazer a o ferro e o e o cobre para cá e já deixei separado ali alguns baús porque é através desse sistema aqui que a gente vai criar né que vai que eu vou trazer automaticamente o titânio e o silício do outro planeta né de HANA 1 então vamos lá que o primeiro precisa que o primeiro tem que começar pelos materiais básicos né eu tenho aqui o ferro e a o ferro e o cobre bruto né só que eu tenho que começar aqui já trabalhar com os smelters lá então vamos lá eu preciso produzir eu vou começar produzindo os motores deixa eu só lembrar que o que que é que vai a gente teve update no jogo né agora dá para dar upgrade no e os maquinários e nos e tudo né porque tinha que der para dar upgrade agora você pode dar upgrade só não tem um item para dar upgrade mas mas já dá para dar o upgrade agora automático já foi a última atualização de entre outras coisas né mas vamos lá eu preciso aqui eu quero produzir isso aqui ó estação logística planetária tá então eu preciso do do container de partículas que eu preciso do motor verde para fazer ele então a parte do motor é a parte maior né para fazer motor é claro a gente precisa dos rotores né dos imãs né eu vou usar aqui ó a partir daqui vou construir um dois três quatro cinco seis vai eles acho que tá bom aí com esses seis aqui eu vou produzir pobre nesse aqui apareceu minhas minhas matriz amarela depois de tudo esse tempo apareceu acho que foi por causa do update tinha sumido ficava com essas 16 aqui mas eu não consegui acessar elas vamos lá aqui nessa aqui eu vou querer produzir placas chapas de cobre que eu vou usar até lá no final né é nessas duas aqui eu vou querer produzir a chapa de ferro aqui e nessa aqui eu vou querer produzir o imã beleza então fase 1 tá completa certo depois daqui que eu vou precisar né depois do motor aqui é mais fácil eu colocar aqui né não sabe nem tem lá né para o motor verde para produção dele eu vou precisar do motor normal e de e da mola né magnética e para fazer o motor normal eu preciso de placas de ferro que tá aqui já eu preciso de engrenagens que eu preciso produzir no então vamos lá começando aqui o primeiro de engrenagens o favor de engrenar então vou fazer duas de engrenagem eu preciso de da mola magnética eu vou fazer fazer duas também certo e aí indo para o motor e aí que é esse motor aqui e aí desse motor aqui eu vou precisar de dois motores né então eu vou fazer mais duas de motor duas para fabricar motor é a mola magnética eu já vou estar produzindo então ela ela vai sair daqui de trás e depois eu preciso de duas montadoras para montar os motor verde e aí com o motor verde eu só ver aqui o motor verde eu vou precisar só da chapa de cobre que eu vou estar produzindo já lá embaixo e o que mais e o grafeno então aqui basicamente é isso então são duas de engrenagem de engrenagem e são duas de engrenagem e são duas de a bola magnética que é um rotor né eu acho na verdade né aqui são dois motores motores e cola e cola e aqui são dois motores verdes e a e cola certo tudo isso para finalizar e eu acho que dá para fazer com dois viu um dois acho que dá para finalizar com dois motor e dois contêiner de partícula finalizar com dois beleza eu 2 4 6 8 10 12 14 16 estruturas 16 estruturas aqui desse lado aqui então começar a puxar já tá isso aqui então é ferro vai até lá do fundo o pobre só vai até aqui e não vem cobre para cá cobre para cá aí ferro 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 certo eu acho que isso aqui tinha que estar um para o lado né aí ok como é que eu vou fazer agora para distribuir esses itens já estão sendo produzidos espera aí que só faltou esse aqui e aí e agora eu vou puxar um um aqui para puxar o material que vai até lá no final né porque eu acho que chapa de de cobre ela vem até aqui né é tá vendo a chapa de cobre vem até aqui ó e até o final a chapa de ferro ela só vai até o motor então vou puxar uma chapa de ferro até o motor até aqui então para produzir as engrenagens eu preciso de chapa de ferro para produzir isso aqui eu preciso da mola então eu tenho que puxar mais uma ainda para mola tinha esquecido daqui do terceiro layer a partir daqui traz até aqui só então a mola vem para cá a chapa de ferro vem para cá e a chapa de cobre vem para cá então esse aqui eu já coloquei já coloquei esse aqui vai ser a mola mola não é o imã né beleza acho que a primeira produção é só até aqui né aí aqui eu vou usar o que é chapa a chapa vai vir por esse lado então aqui é chapa beleza pelo outro lado eu vou puxar a engrenagem a engrenagem e a e a mola a esse aqui vai puxar pelo outro lado os dois itens e esse aqui vai puxar o imã o imã não o cobre perfeito já temos já boa parte já no esquema então vamos lá a engrenagem ela vai vir até aqui é depois daqui do motor para frente não tem mais engrenagem então vamos puxar aqui uma esteirinha da engrenagem até o segundo motor pode ser até aqui então engrenagem 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 para o motor engrenagem para o motor beleza essa é a primeira fase a chapa eu já coloquei para entrar por aqui a chapa de ferro e agora eu preciso do da mola então a gente pega aqui a partir dessa fábrica aqui e puxa até até lá no final na verdade né porque esse aqui também vai né só confirmar é isso mesmo então cadê aqui a mola para cá vai entrar a mola nesse motor e vai entrar a mola o motor verde agora eu preciso levar esses dois motores para cá então eu preciso de mais um desse até aqui eu vou puxar os motores para cá para cá e vai entrar o motor aqui e aqui e o motor verde vai sair daqui e vai entrar aqui é para finalizar a produção então a gente puxa até aqui o motor verde sai daqui para cá daqui para cá e entra aqui e entra aqui perfeito aqui já está pronto é só eu dar energia agora e esse lado aqui eu já começo a produzir e aqui energia aqui energia aqui está tudo certo todo mundo produzindo grenagem está saindo daqui indo para lá a mola sai daqui e entra nesse tem que entrar nesse também né hum tinha que entrar nesse aqui e esse aqui está sendo a saída do motor o que eu posso fazer aqui para resolver esse problema esse motor aqui espera aí que essa engrenagem aqui ela está entrando errada eu acho não está certo é isso aqui sai desse daqui e entra aqui não está certo só não está produzindo porque não está produzindo eu não coloquei cobre para dentro desse aqui ah tá eu estou viajando aqui ae pô faltando alguma coisa o cobre aqui para produzir ae beleza já está certo ele vai começar a produzir certinho a produção está boa já começou a produzir o motor que está sendo puxado para a produção de um motor verde saiu o motor verde que entra aqui e aí o cobre já está pronto só está esperando o grafeno e aí como é que eu vou fazer o grafeno o grafeno eu vou por enquanto eu vou usar manual né vou colocar um baú aqui será que eu pego os dois aqui e perfeito 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 pego aqui o grafeno e jogo aqui nice beleza o container de partícula está automatizado né mas agora vamos para a segunda fase a segunda fase é o microchip ele não tem um processo tão grande de fabricação o microchip é até bem curto para falar a verdade mas o problema dele é o é o silício né o silício se a gente tentar produzir ele aqui nesse planeta aqui com pedra demora muito demora muito 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 tá porque são 10 pedras para a produção de cada silício então eu já trouxe o silício já deixei ele ali já no esqueminha então vamos lá vamos repetir aqui a ordem então aqui eu vou usar tá na reta? não, não tá vamos deixar na reta certinho né então eu vou usar 3 de cobre e 3 chapa de ferro porque aqui desse lado não vai mola né aí perfeito aqui eu preciso de placa de circuito né placa de circuito e preciso do dos componentes né que utiliza o silício e o cobre vamos lá então eu preciso de placas de circuito quantas eu vou tentar cadê contadora então vamos lá eu quero uma duas três placa de circuito três componente três componente e no final é a montadora já do chip né então eu vou pôr quatro vou até chegar na mesma reta ali aí acho que assim dá bom aí eu vou colocar aqui produção de microchip duas e aí sobrou uma duas três quatro seis sete oito eu vou transformar dessas oito uma duas três quatro cinco em componente e três em plaquinha de circuito que é mais simples de produzir é bem early game né dois três aí vamos começar a distribuir os recursos agora vamos lá você é ferro vai até lá no final cobre só vai até aqui não tem porque ficar passando entra aqui entra aqui aqui e você aqui aí agora eu vou passar a de cobre ou a de ferro a de ferro primeiro né que tá vai exigir mais de ferro desse lado não acho que não acho que mais cobre aqui desse lado né então a de cobre ela vai até aqui eu acho vai nesse aqui é a placa de circuito ela tem que ir até lá no final a placa de ferro ela só vai até ali lá no final lá não usa então a plaquinha de ferro é só até aqui ó plaquinha de ferro daqui até aqui nice beleza então cobre aqui ferro aí cobre ferro aqui aí aqui só cobre dois três quatro cinco aí eu vou tirar esses chips daqui mas na verdade o certo era eu entrar com silício né o certo aqui era eu entrar com silício como eu não tenho ainda um ponto de entrada do silício eu preciso tirar esse material por algum lado então se eu passar a entrada do silício por aqui eu posso tirar ainda os itens pelo outro lado porque aqui vai silício e essas plaquinhas aqui elas vão sair daqui lá pro final eu vou tirar as placas por aqui ó placas vão sair por aqui vão ir até o final lá colocar energia aqui já pra ir produzindo eu não gosto de pôr energia assim porque uma hora eu acabo colocando num lugar onde vai acabar me atrapalhando depois tá aí vamos puxar agora as plaquinhas de circuito e aqui aqui e elas vão lá pro final e vão encaixar aqui certo? certinho essas daqui só falta o silício aqui agora né então eu vou pegar um baú desse aqui e deixa eu ver colocar o contrário vou colocar de lá pra cá ó coloquei a antena no lugar que me atrapalhou ou eu posso colocar aqui assim até porque eu posso puxar daqui pra lá tanto faz a direção o importante é carregar então aqui eu pego o carregador ele vai encaixar a fábrica de componentes marcar acho que é melhor tirar um desse componente e transformar em mais um de chip mas ok vamos lá vamos pegar aqui um pouco de silício e apertar aqui faltou eu descarregar né dois dois o suficiente dá pra carregar tudo também né a esteira MK1 ela é muito forte eu já falei já ela é muito forte mas chega uma hora que não dá mais pra usar só ela tá por enquanto ainda tô usando porque ainda dá então aqui já tá produzindo aqui já tá produzindo só falta eu retirar daqui e mandar lá pro final vamos lá pego você daqui até aqui caixa aqui caixa aqui o microchip é muito fácil de produzir o problema é só o silício mesmo e aí vocês vão dois três quatro cinco ok já estamos produzindo ali os dois tá o que a gente precisa agora a gente a gente precisa finalizar isso aqui com a produção do negócio em si né será que cabe aqui no meio pra eu já jogar direto nele porque peraí acho que dá hein eu tirar isso aqui esse aqui eu acho que eu posso deixar e eu tiro burro eu tiro esse aqui consigo encaixar daqui pra cair direto pra cá esse aqui pra cá esse aqui eu consigo encaixar direto aqui esse direto aqui e esse direto aqui e aqui a gente vai produzir boa boa só que tem um detalhe eu preciso trazer até aqui aço e pra produzir aço eu preciso da chapa essa chapa aqui ó de ferro desse lado aqui eu praticamente não gasto eu gasto mais a chapa desse lado aqui então acho que dá pra fazer uma gambiarra aqui será que dá pra fazer uma gambiarra aqui puxar isso aqui aperto o R aqui pra fazer a curva ah não dá pra passar aqui no meio ou dá tá pô vou uma levantadinha aqui vou colocar nessa altura aqui eu consigo descer aqui assim vamos ver se vai dar certo isso aqui só preciso de um pra produzir aço aqui aço e depois a placa de titânio então deixa eu ver um smelter ele vai ficar ele vai ficar mais ou menos tem que ficar aqui tem que ficar aqui pra poder colar direto ali então tem que tirar esse troço aqui cadê o smelter aqui assim será que isso aqui vai funcionar pego isso aqui se eu puxar se eu puxar isso aqui um pouco mais pra trás talvez dê como ele já tá na altura assim aí eu coloco isso aqui é eu até consigo puxar pra cá mas eu não consigo fazer ele descer a não ser que eu cole esse daqui pra cá pô mas que sacanagem eu não consigo encaixar isso aqui ali embaixo não dá pra fazer isso deveria mas infelizmente não dá essa gente pode fazer na diagonal pro lado o que não pode fazer na diagonal pra cima tá cancela o que eu posso fazer aqui posso trazer por fora né trazer por fora então coloco o smelter aqui coloco o smelter aqui sigo o padrão daqui pra cá daqui pra cá aqui eu vou produzir aço né e esse aço eu vou trazer pra cá é vamos fazer uma gambiarra depois vou ter que trocar né quando eu tiver com os materiais que eu preciso realmente aí eu vou ter que trocar um pouco isso aqui mas o começo ficou muito bom aí só falta agora a placa não cabe um baú grande aqui não né cabe de jeito nenhum ele caberia aqui assim mas aí eu teria que mudar tudo ali até cabe um baú pequeno ver se eu consigo produzir um baú pequeno aqui não faltou pedra vou ir buscar pedra agora né mano vou colocar ele aqui do lado mesmo ficou tudo aqui assim vai faltar energia que eu já vi ali que bem no lugar onde eu quero puxar energia não vai rolar posso pôr ele aqui mesmo isso aqui entra aqui ainda sobra a saída da da torre isso aqui vem pra cá isso aqui vem pra cá e aqui eu encho de placa de titânio certo? e com isso como é que tá a produção aqui é que eu preciso de duas de aço não adianta também eu querer colocar um monte de coisa aqui que não vai adiantar 99 chips 100 contêiner de partícula que é isso tá finalizado só esperar produzir o primeiro aqui pra gente ver quanto que precisa de aço pra produzir? 40? tô achando meio lenta a produção de aço o que que tá acontecendo? ah não tá chegando aqui o ferro eu tô gastando bem mais desse lado do que do lado de lá porque do lado de cá parece que tá sobrando ferro só que eu parei a produção de ferro lá atrás onde é que tá o ferro lá? não tá chegando aqui o aço eu posso aumentar essa produção aqui posso aumentar essa produção aqui fazendo isso aqui sem problema não tem problema nenhum mais dois aqui eu não fiz cálculo nenhum só pra deixar avisado eu tô fazendo tudo na orelhada não fiz cálculo nenhum de produção aqui agora eu vou ter um pouco mais acho que agora vai caramba como gasta a placa as placas vai nisso aqui duas aqui não vai mais nada mas é agora vai começar a sobrar um pouco mais de placa de ferro né pra eu conseguir manter essa produção produção eu acho que as placas aqui já tá já tá cheio já aqui os contêiner de partícula aí agora começou a chegar o ferro aqui até que enfim de 40 só eles vão esperar produzir o primeiro agora pronto produziu o primeiro agora já temos nossa primeira estação aqui de logística planetária mas eu não quero deixar ela dentro aqui dentro eu quero começar a armazenar ela porque a gente vai precisar de muitas mas um baú grande desse aqui eu acho acredito seja um um pequeno overkill né precisa também de tudo isso então vou fazer o seguinte eu vou puxar aqui uma esteirinha pra cá tá daqui pra cá e daqui pra cá eu não sei quantos armazena mas eu vou deixar só uma fileira de cima só e assim ó acho que é o suficiente né vamos colocar aqui a primeira aqui só pra gente ver como é que ela é e aí no próximo episódio a gente vai dar uma uma brincada já com ela né e começar a produção da próxima estação né que é a estação que usa essa daqui planetária né a gente vai usar essa planetária aqui já no próximo episódio pra começar a trazer o grafeno pra cá direto né acho que é só o grafeno que a gente produz aqui e já vai fazer a produção da próxima pra continuar o sistema né pra começar a fazer a logística interplanetária beleza então vamos colocar ela aqui com certeza o robô vai falar besteira né é claro né ele tá falando que a gente agora pode transportar fazer transporte intraplanetário né a gente pode levar os recursos de um lado pro outro com essa estação aqui pra isso a gente precisa dos dronezinhos né esses dronezinhos aqui a gente precisa deles pra fabricar esses dronezinhos é aqui na parte dos componentes olha lá vai chip vai placa de ferro e vai os thrusters né acho que é thruster o nome é o thruster vai o thruster vai aço vai cobre não é uma produção difícil de ser feita né mas demanda aí um certo tempinho então no próximo episódio a gente vai começar a produzir nossos drones vai fazer a estação de logística interestelar né e já começar a utilizar os drones já nessa estação então no próximo episódio a gente já começa a produzir nos drones beleza então já vou estar com várias já armazenadas aqui agora eu já estou com quantas estou com duas uma usando aqui e a outra aqui beleza então a gente se vê no próximo episódio dê o bom aqui valeu falou e aí Música